do Grupo Teoria Crítica, Emancipação e Reconhecimento. É também uma iniciativa do Grupo de Filosofia e Educação da UFAL, o Grupo Teoria Crítica, Educação e Reconhecimento da UFAL, e o Grupo Teoria Crítica, e o Grupo também Filosofia e Educação da UFAL. Nós estamos hoje, nessa tarde, recebendo com grande prazer e recebê-lo, a gente vai tocar uma música, um pequeno minueto, trecho de Johann Sebastian Bach. O Grupo Teoria Crítica Nessa tarde, então, a gente recebe o professor Filipe Campelo, da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Filipe Campelo é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Política e Ética da UFAL, e pesquisador também do CNPq. Ele fez um doutorado em Filosofia pela Goethe University Frankfurt, cuja orientação foi de Axel Honneth e Christoph Menck. Realizou também um pós-doutorado, que teve, portanto, como supervisora Nancy Fraser, aqui conhecida também do nosso grupo. O professor Filipe Campelo é membro permanente da Rede Latino-Americana de Estúdios sobre Reconocimento, e membro do Núcleo de Sustentação do GT, Teoria Crítica da Ampov. Atualmente coordena o programa de mestrado em Filosofia da UFPE, e tem os seguintes interesses de pesquisa, Filosofia Social e Política, Hegel, Teoria Crítica e Estética. É claro que o currículo do professor Filipe Campelo é muito maior do que esse, nós estamos apresentando, ele de bom grado, portanto, acolheu o nosso pedido, o nosso convite, e sabendo que a próxima está se preparando para uma viagem. Então, nós marcamos essa semana para se troviarmos aqui para comentarmos esta sessão hoje. Então, graças, Filipe, obrigado pela sua presença. Sinta-se em casa, aqui é o Grupo Teoria Crítica, Emancipação e Reconhecimento, o Grupo Filosofia e Educação, Ensino de Filosofia da UFPE, mas tem outras pessoas que estão nos acompanhando no nosso canal, e a gente acolhe você de coração, e desde já, muito obrigado. O tema que Filipe vai abordar é muito caro ao nosso grupo, sobretudo porque trata da virada afetiva na teoria crítica. E é esse tema, a partir de Axel Honneth, que vem nos chamando a atenção, e é por isso que a gente vai trabalhar com essa perspectiva hoje. Veio bem uma obra da Natur, da Zitlischkeit, mas depois ele explica com mais calma o sentido interessante da Natur, da Zitlischkeit. Filipe, obrigado, é um prazer. E aí eu que agradeço ao professor Anderson pelo gentil convite, estar aqui conversando com o grupo que vocês têm tocado aí na UFAL. Para mim, é sempre realmente uma satisfação enorme a gente poder conversar tão perto, tão perto, geograficamente, fortalecendo esses vínculos e as conversas aqui entre a gente, no Nordeste, fortalecendo a comunidade filosófica no Nordeste. Hoje, pelos meios virtuais, qualquer um pode estar acompanhando a gente, mas simbolicamente, eu acho que essa proximidade tende a ser muito positiva para esse crescimento, dando as mãos, enquanto cooperação, para crescermos juntos na filosofia, na boa filosofia que já é feita no nosso Nordeste. Então, para mim, é uma oportunidade também de conhecer, espero aí, estou muito ansioso pela discussão, pelo diálogo, seguido aqui dessa minha fala, que é mais um início de conversa. Meu propósito é um pouco esse, tentar apresentar de uma maneira panorâmica a teoria de Honneth e a partir de uma tese do que eu tenho trabalhado, que é uma questão que, inclusive, extrapola hoje, inicialmente, essa abordagem honnethiana. Eu estou agora concluindo um livro sobre a questão dos afetos, uma crítica dos afetos, que envolve muito essa questão do lugar das experiências subjetivas na crítica social, como é que a gente pode encontrar um critério normativo naquelas nossas experiências, ou seja, naquilo que sentimos. Podemos chamar isso aí de afetos, como um termo que remete aí à espinosa, de colocar na filosofia esse termo também de maneira decisiva. Mas se a gente lembrar, de uma maneira ou de outra, essa questão, seja chamada por paixões ou por sentimentos morais, como paixões, no caso de Descartes, ou em Hobbes, enfim, em Rousseau, sentimentos morais na filosofia anglo-saxã, e muito ali dentro da filosofia moral escocesa, Adam Smith, Hume, a gente tem muito desse debate que, de uma maneira ou de outra, estava questionando o lugar da racionalidade. na crítica. E muito da teoria crítica eu acho que pode ser vista e ser reconstruída a partir dessa tensão entre que modelos de racionalidade que está em jogo na teoria crítica e qual lugar que a gente pode encontrar para isso que a gente pode chamar de conteúdo afetivo ou paixões, se quisermos. Se lembrar o que Hegel fala, que nada de grande no mundo foi feito sem paixão. ou pensarmos desses conteúdos que seriam uma espécie de outro da racionalidade. A minha preocupação hoje, do ponto de vista de uma teoria normativa, ou seja, de compreender do impacto dos afetos em pensar um modelo político. o seu impacto estético. A gente começou hoje aqui com o professor Anderson, já ressignificando muito. Eu gostei, meu irmão, o que uma música assim, um minuete de bar já ressignifica completamente essa ambiência virtual e essa nossa conversa, esse nosso papo tem um impacto estético, tem um impacto afetivo nessa nossa conversa. E eu acho que a questão é essa, tentar entender qual o lugar que essas experiências afetivas cumprem quando oferecemos uma crítica. Seja do ponto de vista de quem fala, ou seja, de onde fala a crítica, o crítico ou a crítica, o filósofo, a filósofa de onde parte a experiência de oferecer uma crítica social e é muito longe do que trabalhar conceitos que são muitas vezes polêmicos e complexos como, por exemplo, o Gatti fala que evidentemente não é um conceito novo. No fundo, quando a gente afirma o lugar do filósofo ou filósofa que oferece uma crítica em primeira pessoa como alguém que está pensando o social não de uma maneira transcendente não como um olho que tudo vê isso é algo que a gente encontra desde Descartes no certo sentido quando ele oferece esse lugar de de algum modo de filosofar em primeira pessoa estão me ouvindo? estão, né? porque cortou aqui o vídeo é só para qualquer coisa avisa aqui no chat não sei eu tentando acompanhar então esse é um lugar que a gente pode compreender dos afetos os afetos como aquilo que atravessa a nossa experiência de mundo e pensar no que atravessa a nossa experiência de mundo significa também dizer que essa experiência para usar um conceito muito caro do Walter Benjamin a gente estava falando um pouquinho antes disso como essa experiência ela também atravessa o modo que nós pensamos o mundo ou seja os critérios que utilizamos para a crítica muito do que tem se trabalhado hoje do ponto de vista da epistemologia também ou seja de injustiça epistêmica que é também uma área que eu tenho me interessado tem a ver com isso ou seja que muito dos critérios da crítica não dependem apenas da teoria ou seja do argumento em si mas depende muito de quem oferece essa crítica e eu acho que as formas de injustiça enquanto seja de um recorte geográfico ou um recorte racial ou um recorte de gênero ele tem muito a ver com isso de dizer olha que certos argumentos eles passam a ter um determinado valor certos discursos certas formas de compreensão da realidade certas pretensões teóricas elas passam a adquirir um valor não enquanto tal ou seja não é o fato que o argumento ou o discurso ele é igualmente ouvido então no momento em que a gente passa para esse nível teórico para o nível de quem enuncia e essa esse jogo então de pesos e contrapesos passa a ter uma relevância a partir de quem enuncia e não especificamente do argumento em si a gente está lidando aqui então com recortes epistêmicos que podem ser pensados como injustos né eles são injustos porque o que importa aqui é se o tipo de discurso é anunciado por uma pessoa branca ou negra ou homem ou mulher ou dentro de um discurso eurocêntrico ou tido a partir desse discurso como periférico há um recorte então epistêmico que ele não é justo né esse seria uma forma de pensar então os afetos né seria em torno do peso que essa dimensão subjetiva das experiências que passamos dentro de um contexto específico como por exemplo fazer filosofia no nordeste do Brasil né você tem um tipo de recorte ali um tipo de ambiência um tipo de lidar com problemas né é a gente comemorou agora né os 100 anos de Paulo Freire né Paulo Freire foi um um pensador um teórico que estava muito sensível a essa ambiência dos afetos né ou seja de que o próprio pensamento e o próprio lugar da crítica ele não era desvinculado desse espaço dessa geografia né de onde se fala isso então é um recorte epistêmico né de pensar os afetos enquanto é refletindo o lugar da crítica né a teoria crítica ela é por um lado ela ao meu ver não enfrenta totalmente esse problema né é ou seja e aqui já é uma tese de algum modo mais central nessa nessa minha fala né de que nós precisamos avançar diante do marco teórico oferecido pela teoria crítica né então o modo que eu trabalho inclusive é uma espécie de experiência de parricídio aqui né porque enfim como foi mencionado o Ronit foi meu orientador enfim foi uma experiência realmente fantástica em vários sentidos né mas temos as nossas divergências teóricas né inclusive quando eu cheguei em Frankfurt é muito interessante eu achei essa postura muito humilde até de Ronit né porque eu tinha um projeto que era sobre Hegel inicialmente e o projeto do mestrado né sendo que já envolvia a teoria de Ronit né e quando eu chego em Frankfurt eu tinha um projeto de avançar isso a partir de um diálogo direto com Ronit sobre Ronit né e eu achei muito bom porque a atitude dele foi a primeira coisa de dizer olha vamos mudar esse projeto aqui vamos se ocupar com o que vale a pena né eu achei isso muito interessante porque ele estava dizendo mais ou menos o seguinte olha não vale a pena você se dedicar um doutorado inteiro a escrever sobre mim né vamos escrever sobre Hegel e aí a minha tese acabou sendo essa sobre a natureza da eticidade né em Hegel que eventualmente posso depois falar um pouquinho dela mas o que eu tenho pensado hoje é um desdobramento porque no fundo na tese eu tentei oferecer uma a seguinte propriamente a seguinte tese né a de que é pra gente compreender a filosofia política de Hegel a gente precisaria entender o que está na base né da sua filosofia do direito que é propriamente a sua obra de filosofia política né que é uma teoria da subjetividade e essa teoria da subjetividade em Hegel não é uma teoria da racionalidade então a minha tese basicamente já foi ali dizer o seguinte olha a gente tem que se voltar pra um papel que desejos expulsões isso que eu depois vou chamar de afetos né que em Hegel tava ali de algum modo chamado de outro jeito né mas que apontava pra mesma ideia né de que a política é indissociável de paixões então pra gente pensar essas esferas políticas e Hegel tenta oferecer uma resposta a isso a gente tem que entender como essas práticas sociais elas são atravessadas então por um processo de construção de uma segunda natureza né então essa segunda natureza pra Hegel é um trabalho isso que eu vou chamar de trabalho dos afetos né que é o sentido espinosista de ser afetado mas não é apenas ser afetado né quando eu penso uma teoria dos afetos isso pra já introduzir o que é o o modo como eu leio então essa contribuição de Honneth né que uma uma teoria dos afetos é uma teoria de de pensar como há uma circulação né uma mediação dos afetos que é sempre social muito da parte de uma leitura equivocada do conceito de lugar de fala ao meu ver é o que isso eu tenho defendido um livro que vai ser lançado em breve né é uma falsa concepção dos afetos como propriedade e aí eu acho que ela incorre numa lógica é que a gente pode chamar aí enfim neoliberal que acabou sendo um palavra o meu guarda-chuva né que às vezes diz muita coisa não diz nada mas é essa base moderna de pensar a estrutura da subjetividade como propriedade é eu acho que Hegel oferece um outro modo de pensar né os afetos que é pensar uma gramática né uma gramática que é sempre social essa intuição então que eu acho que está muito forte na filosofia hegeliana né de pensar que o nosso vocabulário a forma com a qual eu articulo a minha experiência subjetiva isso que parece então ser é então do ponto de vista do lugar de fala né ou seja uma experiência que é subjetiva e de fato seria um pouco absurdo imaginar que eu tenho exatamente essa mesma experiência de uma outra pessoa né ou um recorte social dessas experiências então o que é que o que é que socialmente homens sentem e experienciam na sociedade o que é que socialmente mulheres o que é que socialmente homens brancos experienciam o que é que socialmente homens negros então você tem um recorte que evidentemente traz um tipo de experiência que não é a mesma né ou seja há por um lado isso eu diria é a intuição do reconhecimento né de dizer que a minha experiência subjetiva o modo como eu me articulo me compreendo como Felipe né e dentro de todo um recorte de um leque de identidades que compõe a minha identidade né a minha identidade singular ou seja a minha identidade como Felipe esse recorte inclusive identitário ele é socialmente mediado né ele depende de experiências intersubjetivas de reconhecimento e aí vem a intuição central né que perpassa a teoria de Honnett que é de dizer que o modo como eu me compreendo enquanto Felipe depende do modo como os outros me reconhecem né aqui a gente tem uma perspectiva então que é fundamentalmente intersubjetiva né da teoria honetiana isso talvez seja quem começa a estudar Honnett né a centralidade então do reconhecimento e de como essa identidade singular ele é atravessada por essas experiências mas tem algo que também é importante ao meu ver pra gente compreender é a evolução da teoria honetiana né e é isso que então eu vou tentar resumir rapidamente aqui pra mostrar esses digamos três passos da teoria de Honnett em que a gente pode interpretar ali como uma paulatina virada afetiva né muito bem então é e aqui de maneira esquemática tá assim é 15, 20 minutos pra gente poder abrir aí pro debate e que eu acho que é o que mais importa é o que é que significa então essa isso que eu tô chamando eu estou chamando aqui virada afetiva né na teoria de Honnett é a teoria crítica ela de algum modo ela se coloca como uma crítica de um modelo de racionalidade né então já nos primeiros momentos então se a gente lembrar ali Adorno né junto com o Hulk Heimer mais Benjamin enfim Marcuse né Eric Frond de algum modo isso que vai sendo ampliado né esse conjunto inicial do que passa a ser chamada da escola de Frankfurt né esse primeiro momento ali da teoria crítica a tese central ali que já tá no escrito de Hawkeye né teoria tradicional e teoria crítica é basicamente que aquele que esse modelo de teoria tradicional ele é vinculado a um modelo problemático ou patológico né como Honnett vai chamar de racionalidade o que é que é esse modelo né isso que então a teoria crítica vai passar a chamar de racionalidade instrumental é sobretudo uma noção de racionalidade como dominação da natureza né natua behersion né o re em alemão né é senhor ser senhor senhor dominar né então o behersion é esse processo de dominação né de ser senhor de algo e esse processo de racionalidade instrumental a tese que Hockheimer já oferece ali é que é os os colapsos da modernidade tardia né e aquilo que a gente vai encontrar nessa experiência e aí a gente vê os filósofos mancofurtianos falando de um lugar esse lugar é um lugar da ascensão do nacionalsocialismo né então eles estão se deparando com o contexto então de que eles vão identificar né imagine então um contexto de onde eles estão falando né ali e precisando ser exilado e passando depois a falar dos Estados Unidos mas num exílio forçado né é essa situação então que eles estão encarando eles vão dizer o seguinte olha esse 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 modelo patológico de sociedade ele não é um ponto fora da curva desse modelo de racionalidade o que eles estão dizendo basicamente é que as experiências fascistas é um efeito colateral de uma radicalização da racionalidade instrumental então não é por acaso não é então um ponto fora da curva né é um desdobramento radical né em que uma famosa passagem de adorno né do educação após Auschwitz o coronador não vai se perguntar o que é que leva aqueles engenheiros que estão construindo os trilhos que levam a Auschwitz o que é que levam o que é que faz com que eles nem sequer por um minuto pensem o que vai acontecer com aqueles passageiros então a única coisa que importa ali é uma maior eficiência isso é a lógica da racionalidade instrumental é você simplesmente encontrar o melhor meio para atingir uma determinada finalidade que finalidade é essa não importa a finalidade é levar os judeus a serem exterminados numa câmera de gás não importa a finalidade é que os trens cheguem mais rápidos se eles vão chegar mais rápido aquele meio é bem sucedido esse modelo de racionalidade então ele é um modelo baseado na maior eficiência e no êxito de meios então que levam a determinados fins a grande sacada de Hockheimer ali que enfim daquele debate junto com Adorno e esse que vai configurar a primeira geração da teoria crítica é basicamente dizer que é esse modelo de racionalidade ele precisa ser enfrentado então nas suas finalidades né então toda o que vem depois da teoria crítica né pode ser entendido como uma teoria que diferente de uma teoria tradicional ou seja uma teoria que não se pergunta qual é a finalidade dela ela tem e passa a adotar uma finalidade essa finalidade é a emancipação né o conceito de emancipação passa a ser central então na teoria crítica né no fundo é se perguntar por que fazemos ciência né por que fazemos teoria e aí percebem que essa ideia do quem faz teoria ainda não está tão claramente delineada né você tem então vamos fazer teoria então tendo como finalidade a emancipação o que significa adotar esses critérios da crítica né como podemos criticar esse modelo de racionalidade muito bem aí é que entra então temos depois outras formas de responder a essa racionalidade né então Habermas então propondo um modelo de racionalidade comunicativa para responder a isso e você tem então um Honneth que vai depois oferecer uma 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 resposta a isso que está sendo pensado como emancipação né ou seja toda a teoria de Honneth pode ser entendida então como uma 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 tentativa de oferecer ainda que implicitamente ao meu ver não há explicitamente uma teoria da racionalidade em Honneth então isso inclusive era o meu projeto inicial do doutorado quando eu cheguei lá né um pouco explicitar essa teoria da racionalidade é e que mas que permanece implícito na teoria honnethiana né o que Honneth está de algum modo tentando enfrentar já desde os primeiros escritos né é e a gente vê um Honneth ali muito rabermaziano na sua forma de responder os problemas né dizer o seguinte olha como podemos oferecer um modelo de racionalidade né é que tenha como finalidade a emancipação mas que supere aquilo que vai estar presente ao longo de toda a crítica que é feito às gerações anteriores na teoria crítica que é aquele diagnóstico né de um suposto déficit sociológico da teoria crítica ou seja que ou você tem um diagnóstico muito pessimista como na primeira geração ou você vai ter ali uma é um desacoplamento né como o Honneth vai identificar em Habermas né que a solução de separar sistema imundo da vida ela não consegue resolver né certos déficits que são inerentes também ao sistema né então por exemplo a esfera de trabalho né que a própria resposta Habermasiana não consegue então dizer porque há uma esfera de injustiça ali a grande questão de Honneth então ela passa a ser não somente digamos assim uma espécie de oferecer uma teoria macro da racionalidade né ou seja uma teoria a teoria do agir comunicativo de Habermas né ou seja de uma uma teoria que quase que de cima pra baixo né assim não é tão de cima pra baixo porque Habermas evidentemente a solução vai ser intersubjetiva né das práticas comunicativas que vem essa esse potencial então de percepção de injustiça né mas o que Honneth tá buscando ali é dizer o seguinte olha ainda que os sujeitos eles tenham garantido esferas comunicativas pra oferecer suas demandas por justiça existe uma esfera anterior e esse é o ponto de Honneth né que é a esfera da percepção da injustiça ou seja e aqui a gente já começa a ver o germe de uma virada afetiva né porque o problema de Honneth é dizer olha os déficits de justiça não é apenas uma dificuldade de expressão das demandas ou seja não é a teoria expressivista da racionalidade como em Habermas né ou seja não tem a ver com a dificuldade que temos em encontrar espaços comunicativos que sejam procedimentalmente assegurados né aqui o Habermas de faticidade e validade etc ou seja encontrar esses espaços de articulação de demandas o ponto de Honneth é anterior né dizer assim o que nos faz experienciar a injustiça e aqui é que eu vejo um lugar afetivo dessa centralidade das experiências de injustiça né porque o que interessa para Honneth são e aqui não é só o lado positivo do reconhecimento né ou seja essa dimensão de que a identidade subjetiva ela é articulada a partir de um reconhecimento intersubjetivo o Honneth digamos que começa a desenvolver essa teoria ele é o Honneth negativo né que é o Honneth que vai dizer o seguinte o que é que nos faz experienciar o sofrimento o que é que nos faz articular uma dimensão motivacional né por lutar por reconhecimento pra isso a gente precisa de uma estrutura afetiva que permite que o sujeito primeiro ele reconheça que ele está inserido numa relação de injustiça portanto é um nível cognitivo mesmo né a percepção da injustiça e a partir dessa demanda é que ele pode então articular uma luta né por reconhecimento o problema é que muitas vezes essas relações de injustiça elas não estão tão claramente dadas do ponto de vista é da própria experiência né dos então há uma espécie de antecedência dos sentimentos aqui né ou seja o sentimento da injustiça como ponto de partida ou seja primeiro eu preciso me perceber numa relação de não reconhecimento por isso que o negativo é sempre o ponto de partida pra Rônet né pra partir daí então a partir dessa experiência então de negra de violação né violação de direitos ou de humilhação ou uma experiência então de maus tratos na esfera afetiva primária né da família então todas as experiências que permitem essa percepção da justiça elas estão no nível da negação dessa experiência né a negação do reconhecimento então como aquilo que oferece e aí vem o termo também importante aqui né aquilo que oferece a gramática moral no conflito social esse vai ser o subtítulo então do luto por reconhecimento uma gramática moral por que uma gramática né porque a gramática é aquilo que oferece o vocabulário da experiência retomando isso que eu tava falando de Hegel né essa centralidade social aqui a gente articula socialmente a experiência somente podemos articular uma experiência que é subjetivamente articulada né ou seja eu né nós enquanto indivíduos nós só podemos articular essas experiências quando há um vocabulário social ou seja uma gramática que socialmente me torna me torna disponível esse horizonte de articulação dessas experiências é a teoria de Honneth então eu diria que basicamente ela desenvolve isso em três momentos né no primeiro momento nos primeiros escritos você tem ali com o debate com o Hans e Oas que passa a ser um interlocutor importante de Honneth né Honneth ele tá se perguntando ali alguns escritos no debate com Marx né de que é a tese de Honneth é que basicamente Marx não teria suficientemente explorado essa experiência ou essa dimensão da experiência da injustiça né de como há uma dimensão subjetiva de articulação dessas demandas ou seja se há uma estrutura né por exemplo no conceito de ideologia em Marx né se você dizer pronto se a estrutura ela é fundamentalmente ideológica como é que ela permite então esses lapsos né de experiência subjetiva de negação do conhecimento né então digamos assim o que Honneth tá fazendo e a gente pode voltar isso no debate né porque isso são vários elementos mas eu diria que é basicamente passar de uma abordagem mais estruturalista nesse sentido né de uma ontologia estrutural uma visão social né estruturalista pra uma dimensão propriamente intersubjetiva né ou seja de que as relações é de percepção da injustiça elas se dão intersubjetivamente não enquanto estruturas né é digamos sociais no sentido como Marx tinha visto né o primeiro Honneth então ele é um Honneth que vai chegar em Crítica do Poder então elencando aqui três obras centrais nesse momento o Crítica do Poder então é uma obra que tenta mostrar né que uma análise que Honneth vai fazer então de Foucault de Marx de Habermas e de Adorno né Marx quase que em segundo plano aqui né o foco inicialmente na verdade é o resultado da tese doutorado de Honneth que tinha sido inicialmente sobre Foucault e passa a depois englobar Habermas e Adorno né basicamente o que Honneth então está dizendo é que não há essa explicação de uma de uma experiência intersubjetiva né Honneth realmente ele está apoiando-se numa vida intersubjetiva como o Habermas propõe mas avançando diante de uma espécie de prevalência dos afetos né porque o que interessa como eu disse não é apenas um déficit comunicativo mas um déficit também afetivo da articulação dessas experiências aqui já está dado de maneira negativa o luto por reconhecimento que é a principal obra nesse segundo segundo ato né dessa ópera honnethiana né dessa obra então é para usar essa metáfora então também da arte né você tem esse segundo ato que é o luto por reconhecimento que é a sua obra talvez mais conhecida é que tem como foco então isso que eu já estava falando né sobre o qual eu estava falando que é pensar essa relação intersubjetiva como então dimensão é a partir do conflito a partir de experiências então negativas né de como a partir dali é que podemos pensar uma identidade subjetiva né o desenvolvimento de uma identidade subjetiva aqui claro que o lugar afetivo passa a ocupar então uma centralidade né então é você tem uma tipologia de sentimentos né então se a gente pegar o esquema da luta por reconhecimento são são violações de sentimentos né são sentimentos positivos que são oferecidos a partir de relações também positivas de reconhecimento então o afeto ali está dado de maneira talvez mais clara e mais desdobrada né o que acontece depois de luta por reconhecimento que foi um livro inicialmente publicado é é em 2003 né você tem ali uma que é resultado da habilitação de Honneth né que é uma obra que ele já fez então sendo orientado por Habermas é é uma obra que ainda é muito devedora da leitura Habermasiana né eu falo isso também no artigo um pouco sobre esse Hegel de Honneth depois em outro que eu falo um pouco dessa passagem do luta por reconhecimento pra é essa obra que marca o terceiro momento sobre a qual eu quero falar que é o Direito da Liberdade né você vê uma passagem que é um desprendimento também da leitura Habermasiana um Hegel que é muito Habermasiano ali é é um Hegel que vai parar então nos Esquitos de Juventude de Hegel um Honneth que vai apoiar muito da sua teoria na psicologia social né como como o Habermas já tinha feito né a partir de Meade então em Honneth você tem uma volta da psicanálise com o Innicott mas você tem aí uma tentativa de atualização de Hegel via psicologia social né essa psicologia pragmática né de George Herbert Meade que é uma forma de atualização da teoria Hegeliana como o Habermas já tinha feito então o Honneth que vem depois de luta por reconhecimento é um Honneth que continua afirmando esse lugar da intersubjetividade como em Habermas mas ele sofre uma crítica ao meu ver muito dura e muito importante que é a crítica feita por Nancy Fraser e é eu 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 a luta a luta por reconhecimento foi publicada em 94 acho que eu tinha falado em 94 porque eu tava lembrando do na verdade do do redistribuição e reconhecimento que foi esse debate que ele teve com a Fraser né hoje eu tô um pouco talvez depois ali do pós-doc junto com Fraser né já mais e mais próximo talvez no certo sentido de Fraser mas voltando um pouco a Honneth enfim é um pouco mas eu acho que foi muito importante essa crítica de Fraser que basicamente ela ela diz o seguinte que Honneth tinha ancorado uma teoria da justiça nas experiências subjetivas de reconhecimento isso pra Fraser passa a ser um problema né porque Fraser é muito mais pragmática e ele diz olha vamos então fazer uma crítica social estrutural é como se ela disser o seguinte olha certas relações de injustiça nós devemos criticar independente de elas serem sentidas vejam aqui o lugar dos afetos né experienciadas enquanto injustiça então não o risco de a gente ancorar uma crítica da justiça nas experiências subjetivas é que em casos de não estar claramente articuladas experiências subjetivas nós não podemos falar então de crítica da justiça né o que acontece é muitas vezes não temos a clareza dessas experiências né então seja numa relação estruturalmente ali como patologia ou ideologia reificação que são conceitos muito caros a teoria crítica né a gente o que é que aconteceria se os sujeitos não estão não estão experenciando a gente não pode falar de injustiça né então esse é o ponto como podemos então nos referir a uma relação entre justiça e afetos isso é muito do que eu tenho também trabalhado né muito a partir também desse diálogo de Fraser com Ronet Ronet vai justificar que enfim que na verdade essa experiência subjetiva não é uma condição para crítica né mas o fato é é que o Ronet que vai chegar então no direito da liberdade que é essa terceira obra esse terceiro momento e aqui eu concluo né é é um Ronet então que leva a sério a crítica de Fraser leva tão a sério que praticamente abandona uma teoria ancorada no conceito de reconhecimento né quem já leu o direito da liberdade vê ali um Ronet muito próximo da filosofia do direito de Hegel o índice é idêntico né a estrutura toda das duas obras enfim eu acompanhei de perto foi o momento que o Ronet estava escrevendo isso né quando eu estava lá no doutorado e ele lançou em 2011 né quando eu estava perto de concluir e era um Ronet que passa na verdade a deslocar o conceito de reconhecimento para o conceito de liberdade social liberdade social aqui entendido muito no sentido hegeliano também do termo a centralidade social da liberdade mas basicamente o que a gente vê nesse movimento é um Ronet então abandonando aquele lugar conflituoso das relações sociais né intersubjetivo teorias pautadas então numa certa teoria da subjetividade né não tem mais nada disso da liberdade né você você não tem mais esse diálogo com a psicanálise ou com a teoria social como no abandono de midi né você não não vê o conceito de reconhecimento como central então a gente poderia dizer aqui que Ronet está deixando de lado essa virada afetiva mas na minha leitura né isso eu propus também a gente vê ali talvez a forma num certo sentido mais madura né que é de pensar o vínculo que essas relações afetivas cumprem dentro de uma teoria das instituições então é um Ronet que não está falando mais apenas de uma teoria da subjetividade ele está falando de uma teoria política né de uma teoria das instituições de como as instituições incorporam essas as relações intersubjetivas mas incorporando esse potencial da afetividade basicamente e eu encerro né o que a gente vê hoje talvez o grande desafio para a teoria ronetiana de algum modo eu tento estou discutindo um pouco isso né é como a gente pode incorporar esse potencial que estava presente como experiência afetiva da luta por reconhecimento com um vínculo então com a teoria das instituições ao meu ver Ronet não precisava abandonar né tudo isso para desenvolver uma teoria de instituições então a gente teria que se perguntar qual deve ser esse lugar então das experiências afetivas como essas experiências subjetivas eles continuam a oferecer um potencial da crítica né e um pouco esse eu acho que o debate que permanece aberto hoje na teoria crítica né que deve incorporar outros outros marcos teóricos e eu acho que a teoria crítica se fechou um pouco ela não tem um vido né tanto como o Rav mas teria proposto de um agir comunicativo eu acho que continua falando entre os mesmos a partir das mesmas referências isso de algum modo tem empobrecido a crítica então acho que a gente tem que se perguntar isso como hoje avançar diante de uma teoria como a de Ronet né muito obrigado eu fico por aqui a gente então daqui começa a nossa conversa obrigado Felipe muito obrigado Felipe por essa sua provocação sobretudo mas por essa sua capacidade de análise portanto desse contexto da obra de Ronet que é muito cara aqui também o nosso grupo de pesquisa e sobretudo do modo como você de fato conduz e nos conduziu a um horizonte né assim pensando um pouco com Gadamer a um horizonte a um rigoroso horizonte não é sobretudo para essa compreensão eu toco portanto uma pequena música mais e já temos algumas questões tá bem e a gente vai desde já agradeço por essa por essa sua por essa sua perspectiva não é eu eu aqui ultimamente tenho me dedicado muito também a essa essa relação com Ronet Winnicott não é sobretudo pela minha pela minha formação agora também mais na área da psicologia também agora e tenho me dedicado um pouco a essa essas questões não é mas foi importante interessante quando você nos trouxe um pouco essa essa ideia mas vamos tocar uma música que a gente depois abre o debate né agora vamos então tem algumas questões Felipe pra gente começar o nosso diálogo e tem uma primeira pergunta do José Bezerra pode-se dizer então que a linha bolsonarista atende a uma gramática conservadora que combina a morte com mentiras então podemos fazer duas e duas ou uma em uma fazer um bloquinho faça um bloco então como vocês preferirem talvez um bloco de duas ou não sei então essa primeira pode-se dizer então que e a segunda é a primeira pode-se dizer então que a linha bolsonarista tende a uma gramática conservadora que combina a morte com mentiras a primeira a segunda do nosso amigo Wellington também do nosso grupo qual o lugar da teoria crítica sobre a gramática da psicologização da sociedade capitalista teríamos essas duas para a gente então vamos lá então a primeira a de deixa eu ver se eu acompanho aqui no youtube a José Bezerra isso pronto sobre a questão da gramática conservadora né então o conservadorismo é um fenômeno muito amplo né inclusive tem muitas vertentes e tudo teria que ver aqui exatamente qual o sentido né de assim eu não sei se necessariamente uma gramática conservadora digamos assim combina a morte com mentiras isso seria uma uma forma de compreensão mas eu acho que há uma gramática há uma gramática né é inclusive uma gramática muito eu diria muito engenhosa né muito ardilosa muito cínica também né então uma das grandes eu acho que compreensões desse sentido de gramática hoje é a gente entender o que é que está em jogo nesse vocabulário disponível né e esse vocabulário ele tem uma articulação baseada na mentira sem dúvida né e eu diria que sim que é uma combinação de morte com mentiras é um vocabulário esse é um vocabulário é um vocabulário muito assim muito articulado como uma circulação de afetos né então a ideia de um gabinete do ódio a ideia de circulação de fake news né isso tudo esse culto né esse deboche diante também da morte né tudo isso cria um vocabulário que é uma disputa semântica né assim hoje acho que a grande questão é se perguntar como podemos falar né a partir de qual vocabulário a gente está se utilizando e a gente hoje infelizmente houve um uma colonização né de um vocabulário que é a partir dessa dessa gramática né então eu diria isso como e aí tem a segunda questão né de Wellington qual o lugar a teoria crítica sobre a gramática da psicologiação da sociedade capitalista é tem um debate muito amplo que tem sido feito né sobre a é essa relação entre dimensões sociais né isso que o Ronald chama de patologia social que é uma dimensão também de psicologização né que não é só psicologização quer dizer o problema não é a gramática da psicologização né é como dentro do capitalismo você tem um modo de produção de subjetividades né e pensar esse viés da gramática é um pouco esse esforço de compreender aquilo que socialmente atravessa essas experiências subjetivas isso que eu tenho trabalhado dos afetos tem muito disso né de entender como uma uma gramática social ela articula esse horizonte de experiências subjetivas inclusive como gestão do sofrimento né então isso que alguns tem trabalhado isso né o que é o Vladimir Safat também essa relação entre neoliberalismo gestão do sofrimento psíquico e tal é um pouco nesse sentido né de como então a gente encontra uma uma forma de produção e eu acho que essa é a questão né é como essa forma de produção de subjetividade tem tem sido uma forma de produção de sofrimento então justamente pelo horizonte normativo que está dado os sujeitos estão sofrendo e a gente tem que se perguntar como mudar esse vocabulário né pra que essas formas de realização ou aquilo que é visto como forma de realização subjetiva não seja mais formas de sofrimento eu acho que esse é o grande desafio né e já uma outra questão não é se não há como separar as paixões do social política um governo que se pretenda somente técnico racional fugiria de uma ação social e a pergunta do Bezerra lá também novamente Marcuse propõe a emancipação Onet e Rabemans também por favor qual a diferença de perspectiva para alcançar a emancipação nesses autores então vamos a primeira a de José Lielto não é isso? José Lielto isso José Lielto é José Lielto bom é é é uma questão de fato importante né isso tem um debate político sobre os limites da tecnocracia né a tecnocracia seria um pouco isso né ao meu ver o risco de uma a tecnocracia a rigor é quase que a falência da política né se você pegar um governo assim de espertos né você tem uma dimensão aquilo mas a política não é apenas um jogo de expertise né ou seja a política é uma disputa normativa sobre uma concepção do que é o bem comum né do que é justo ou seja é nenhuma nenhuma lógica técnico-racional vai responder o que é uma sociedade justa né esse é um tipo de disputa que é política né é uma disputa que envolve um conteúdo moral né então você tem reflexões filosóficas né sobre isso de algum modo a teoria crítica ela tá esse horizonte da emancipação tem a ver com isso né um horizonte de justiça e é um pouco isso a gente tá numa disputa que assim se você se restringir um governo que meramente é uma disputa técnico-racional eu diria que isso é a falência do político né ou seja a política enquanto disputa porque é veja até mesmo porque tem uma diferença por exemplo no modo da pandemia né você tem uma consulta desperta então você assim ela né pra fornecer então você tem uma análise né então de virologista você vai ter um estudo você vai ter quais são que é que então quando você nega isso né então o negacionismo por um lado é a negação daquela forma de credibilidade né ou seja pra entender o seguinte o político aqui que nega a ciência né ele também tá assim numa forma de negacionismo mas não por isso ele precisa ser apenas um governo técnico racional porque no momento que eu pego aquelas informações eu adoto uma política pública né aquilo também é fazer política né a política como ideologia ela pode ter várias vertentes então uma delas é o negacionismo né então ela não querer ouvir a ciência isso é uma perspectiva negacionista mas isso não isso é não é uma forma digamos assim de afirmação da política ela é também uma negação da própria política né da política enquanto essa forma de abertura de compreensão de como a partir do diálogo da ciência eu posso pensar em políticas públicas eficazes né e assim por diante então eu diria que é isso é muito importante né que assim quando a gente fala da questão das paixões no político né não significa ao meu ver falar de uma política orientada pelas paixões né não significa assim você a política orientada pelas paixões o que a gente tá vendo né no atual governo é uma forma de política orientada pelas paixões é estratégico evidentemente sabe mobilizar muito bem quais paixões né mas esse negacionismo faz parte né de uma estratégia então de de certas mobilizações de paixões então o que a gente tem que pensar a política é como uma política que leva a sério esse lugar das paixões né inclusive pra não pra não ser ingênuo mas a partir daí a gente tem que pensar como como circular e como encontrar os espaços de conflito nessa mobilização de paixões isso eu acho que ia ser político né então basicamente eu diria isso que não é nem um extremo nem outro né a gente precisa olhar pras paixões mas existe uma racionalidade das paixões nesse sentido né e isso é o que tá em jogo ao meu ver na em transformar paixões em praxis política né por exemplo Mark Luther King né ele tava naquele lugar ali dos direitos civis que era um conflito que era movido enfim por ódio por raiva né aquilo era uma mobilização os paixões ali imobilizavam eram indicadores de injustiça mas a grande questão pra ação política é o que fazer com aqueles afetos e o que Martin Luther King então faz de ponto de vista da estratégia política por exemplo a desobediência civil de não o boicote aos ônibus de Montgomery né aquilo é uma ação política a ação política ela pode ser racional ela pode ser estratégica né e muitas vezes é muito mais eficiente então ele consegue aquilo que ele tá querendo obter através de uma de uma forma racional de lidar com aquela potência das paixões então um pouco isso e aí depois pra tem a questão do Zé Bezerra sobre emancipação né é muito bom também assim teria muito que explorar também aqui é até porque teria que entrar enfim eu nem sei se daria assim pra explorar muito porque acho que tem que pressupor muitas questões assim né do do próprio modo como o Marcuse trabalha como o Honneth como o Rab mas assim é não sei se eu consigo suficientemente tá responder assim tão tão rápido mas eu diria que basicamente uma junto do déficit sociológico a gente pode ver uma certa crítica a essa noção de emancipação é como se assim é como se Rony estivesse dizendo olha a teoria de Rab mas ela não consegue suficientemente fornecer esse elemento emancipatório né é Rab mas de algum modo vai fazer essa crítica Marcuse né então você tem assim déficits emancipatórios que são resolvidos de maneira distinta então assim o problema não é tanto somente na emancipação né é por exemplo tem um livro que é muito interessante sobre educação e é um livro sobre uma leitura do Adorno né sobre a questão da educação educação e resistência que que tenta mostrar né que é junto com a emancipação você tem um elemento ali de resistência que eu acho que tá muito mais próximo ao que Ronit trabalha né por isso que até alguns falaram assim que essa leitura da virada afetiva é uma espécie também de retorno a Adorno né porque em Adorno você tem muito presente essa dimensão dos afetos né isso é interessante muito também como resistência então a emancipação não é somente um conceito assim ah é um conceito quase que vamos focar no indivíduo como alguém que deve então se emancipar do que né do social do não a emancipação é um elemento conflituoso né de resistência a formas injustas né a forma de sofrimento então eu diria que daria pra gente contar um pouco a história da teoria crítica pensando esses modelos de emancipação sobretudo nas respostas de cada teoria não é só o conceito de emancipação em si mas é no modelo de afeto como o Rolette vai trabalhar ou seja baseado no reconhecimento o modelo de resistência em Adorno né o modelo a relação de eros e civilização né como o Marcuse vai falar o modo como ele vai resgatar o princípio de realidade né e todo esse debate dele com Freud é então de pensar uma forma inclusive muito mais estética né assim em Marcuse é de resolução desse problema eu tive até um orientando que fez um trabalho muito bom sobre esse problema né é é da relação entre psicanálise estética também assim Marcuse então digamos a gente compreender isso no final das contas a gente teria que entender talvez o centro de cada uma dessas teorias né mas sem dúvida é uma questão crucial obrigado obrigado Felipe vamos agradecendo já dele já também as perguntas do Elielton do Bezerra do Elton e também a gente agora tem uma pergunta do Guilherme Nogueira professor Felipe como poderíamos articular o reconhecimento a elementos da realpolitik visando adquirir o poder político nas democracias liberais burguesas excelente é tem uma outra aqui né é do Elton Silva é o campo emocional está sendo ainda submetido ao racional na filosofia contemporânea ótimo muito bem então Guilherme obrigado Guilherme é aluno aqui nosso no mestrado também da UFPE acompanhando aqui coisa boa é então estamos isso é a coisa boa né do virtual a gente vai juntando aqui é verdade diálogo então essa realmente é uma questão muito interessante assim né de pensar é é eu eu sou muito da real politica assim sabe então alguns textos até que eu tenho escrito tem saído aí também na na imprensa e na Folha no Estadão sai algumas coisas né é muito sobre essa questão da racionalidade dos afetos sabe assim então isso que eu estava falando de Martin Luther King né é que eu acho que o grande equívoco que a gente tem é de a gente assumir o afeto como aquilo que já fornece a distinção moral sabe ou como devemos agir né porque veja do ponto de vista dos afetos a gente tem aqui uma é digamos assim você pode ter um ressentimento de alguém que perdeu o status de privilégio e a pessoa vai ter um afeto de ressentimento ou de raiva ou de ódio né a gente tem um gabinete do ódio é evidente que esse tipo de mobilização aqui é completamente diferente daquela que moveu Martin Luther King e a luta dos direitos civis nos Estados Unidos né ou uma raiva que você tem quando você vê por exemplo o caso dos policiais brancos matando sufocado George Floyd né então há uma raiva uma repulsa em perceber aquela ação mas o conteúdo moral é muito distinto da raiva de alguém que perde um status de privilégio né então assim eu acho que o grande desafio é esse um pouco o que Guilherme colocou né e é pensar como esses critérios que a gente está falando como por exemplo de reconhecimento né ele pode ser pensado de maneira estratégica né pra pensar propriamente uma reformulação das instituições pra pensar um aperfeiçoamento das instituições da justiça né ou seja não é jogar fora né aquilo que temos que eu acho que são das democracias modernas né mas é pensar como esse motor aqui que está ali por trás então de situações de humilhação de sofrimento como ele pode oferecer um aperfeiçoamento institucional porque senão a gente recai naquilo que Reino chama da radicalidade é do 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 fanatismo né ou seja aquilo que que seria uma radicalização das paixões digamos assim né a paixão como aquilo que só vai depois destruir tudo e não consegue reformar mais nada eu acho que isso é bem bem importante pra gente pensar um sentido construtivo né positivo do reconhecimento enquanto motor de reformulação institucional e a liberdade social pra Rony tem um pouco de esdobramento disso eu não vou poder avançar aqui mas eu acho que tem um problema de uma teoleologia que tem uma noção de progresso que é bem hegeliana também e tal então eu acho que Rony poderia voltar aquelas intuições do luta por reconhecimento mas por enquanto eu diria isso né e aí tem a outra a outra questão né do Wellington sobre é eu acho que sim eu acho eu até eu me surpreendo muito quando vejo os debates que tentar é pensar novamente essa questão emocional né parece que o marco ainda é muito racional como podemos analisar racionalmente os afetos mas isso é difícil era um problema que Nietzsche já enfrentava como é que a gente vai falar dessa questão dos afetos a partir da filosofia que é um marco racional né ou seja falar dos afetos filosoficamente não é falar afetivamente dos afetos é um desafio de tentar racionalizar o processo dos afetos né isso é um desafio né eu acho que isso não está dado a gente tem que pensar quais conceitos quais categorias nos ajudam a pensar o lugar normativo dos afetos eu acho que esse é um grande desafio da filosofia né assim é digamos é é tentar assumir seriamente o lugar dos afetos e oferecer uma categoria de crítica né como os afetos podem nos ajudar do ponto de vista crítico eu acho que esse é o grande desafio é isso que eu tenho tentado fazer né aí com colegas acho que tem voltado muito esse tema das paixões dos afetos né tem muito trabalho bom é um tema quente aí na filosofia é e eu estou contente também né de estar discutindo um pouquinho aqui isso depois no livro aí vou avançar depois a gente pode continuar o debate quando estiver aí já na praça né e e continuar aí essa essa discussão muito bem Felipe então a gente tem muito que agradecer né esse momento acho momento muito rico muito denso para nós todos né aqui um grupo que vem estudando teoria e a partir da ideia do reconhecimento mas também um pouco ligando com o pessoal em Valência do qual a gente tem muita relação com o Francisco Hernandes e o Ben Hetzorg sobre a questão do a questão da moral gramática moral desrespeito e tal né e acho que isso é um tema muito importante o Ben Hetzorg tá em Valência eu acho né é tá em Valência é eu tô muito ligado a ele né tô muito ligado ao Ben Hetzorg eu tô eu tô como professor colaborador lá em Valência né do grupo dele Teoria Crítica o nosso grupo tem uma uma relação um 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 uma relação em si mesmo uma relação ele ele ia vir ele chegou a vir ele vinha né pra cá até ele vinha ele vinha o ano passado retrasado ele vinha até João Pessoa para aí também e aí com você não era alguma coisa em Recife eu cheguei eu cheguei a me comunicar com ele é ah tá legal e aí a gente tá nessa é Felipe olha aqui vai o nosso agradecimento a você pela pela sua sensibilidade né de ter acolhido esse nosso esse nosso convite não é o nosso grupo tá aberto a gente também vai se aproximando né também né na UFPE onde o lugar onde eu me formei também não é me formei aí na UFPE quer dizer fiz o mestrado aí depois mas ainda hoje tô como professor do mestrado profissional em filosofia né mas assim foi muito bom tê-lo conosco sobretudo pelo que você trouxe nessa discussão hoje acho que essas ideias dos afetos são uma questão também que me toca muito também da teoria crítica e eu tenho feito não sei se me escutam me escutam acho que não sei se cortou só um pouco mas cortou um pouco não sei se mas mas agora voltou tá bem né então acho que a gente fez um diálogo hoje muito interessante eu quero agradecer a todos que estiveram conosco algumas pessoas o nosso encontro é sempre na última semana do mês na última sexta e algumas pessoas não puderam estar conosco mas vão assistir a gravação também eu quero agradecer ao Darlan que tá sempre conosco aqui nos apoiando é um doutorando em Valterbeam e aos outros orientandos e também outras pessoas que estiveram conosco acho Felipe que você trouxe um conceito fundamental essa tarde que é justamente a gente pensar se os afetos já traz em si um talvez um apelo moral né um apelo de ordem moral né e aí eu tenho feito uma leitura Habermas Colbert Habermas e Ronet Winnicott né eu tenho feito um pouco sobretudo aquela obra do Winnicott Privação e Delinquência o meu trabalho de pesquisa é no sistema socioeducativo né e agora eu termino um pór-re-doc em Recife na Católica e junto com Valência sobretudo pesquisando a unidade do Bungi do sistema socioeducativo os garotos que estão privados de liberdade não é eu aqui entrei nas unidades de privação tocando flauta com eles ensinando flauta que coisa boa foi o primeiro eles aprenderam flauta e tocaram no dia das mães tocaram no dia das mães tocaram emocionante bem essa ideia da a ideia da estética do reconhecimento tal tocou em pontos fundamentais para a gente pensar juntos sobretudo reabilitar a sensibilidade num contexto de embrutecimento reabilitar a razão essa outra razão que também é linguagem de significação acho que isso é importante acho que você trouxe uma questão importante sobretudo nesse contexto atual aqui também para o nosso grupo nossa Felipe nossa gratidão a você obrigado obrigado espero que agradeço estejamos mais juntos nas próximas espero que em breve também presencialmente vamos torcer presencialmente se puder depois mandar aquele cartaz será o curso aí na UFPE para eu divulgar aqui é um curso que vai acontecer agora em outubro aí com vocês eu vi no instagram se puder me mandar o cartaz o card do prof ou do acadêmico parece que é alguma coisa do acadêmico é um outubro algumas coisas que vão acontecer aí no livro de teoria crítica eu olhei rapidamente no instagram ok se você me mandar então tá brigadão então obrigado tchau 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 pronto professor deixa eu ligar aqui Dalan obrigado valeu eu acho que concluímos bem não foi? eu acho que o Felipe eu acho que ele foi né o Felipe ah momento tá aí tchau tchau tchau